E antes de começar esse vídeo, quero convidar vocês para conhecer o meu site, altairplay.com.br Onde eu vendo HQs, mangás, livros, Pokémon, TCG e Action Figures E aproveite o cupom ALTPLAY10 para ganhar 10% de desconto em qualquer item do site, é só clicar e conferir E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Altair, hoje trago para vocês mais um vídeo de Dragon's Dogma E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica rapidinho que eu achei muito interessante, que eu descobri aqui no jogo É que alguns vendedores tem alguns itens que estão ocultos Eu achei esse vendedor itinerante aqui, por exemplo, é bem no começo mesmo E eu notei que ele tem alguns itens, que eu pude comprar com flash, etc E ele tem também esses anéis aqui que você pode comprar para aumentar seus status E eu notei que ele não tinha esse anel de regeneração Esse anel de regeneração só apareceu depois que eu comprei esse escudo fulminante aqui Eu comprei o escudo fulminante, conversei com ele E aí, quando entrei novamente na parte de compra, apareceu esse anel aqui de regeneração Achei bem interessante essa mecânica Pode ser que tenha itens valiosíssimos escondidos com os NPCs E aí, dependendo do item que você comprar, ele vai iniciar com você um diálogo E aí ele pode ter ou não um item diferente Esse anel aqui, ele aumenta a recuperação de vigor ao derrotar inimigos Que eu achei excelente Eu vou deixar aqui na minha arqueira Eu achei muito bom Então fica a dica aí Vaz cor em todos os mercadores que vocês encontrarem Porque provavelmente todos eles têm essa mecânica aí Esse aqui era um comerciante normal Que eu achei bem no começo Ele é itinerante Depois que você compra alguns itens dele, ele vai embora andando Então, antes que ele vá embora Aproveite e compre o item que ele tiver disponível ali O item secreto Que pode ser que você não encontre ele mais, beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece do like Se inscreve no canal para acompanhar as novidades Até o próximo vídeo, valeu Tchau! E aí